Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tec ProCel Galera, hoje estou indo lá no meu salão Eu aluguei um salão aqui No meu lugar aqui Eu estava trabalhando, galera, em casa, praticamente Um lugarzinho que eu estava trabalhando Gravando um vídeo para vocês Aqui, galera, eu estou indo agora para o meu salão Aqui é o belo lugar, acho um ponto bom ali Um salão muito grande E vou começar a gravar um vídeo para vocês a partir de lá Tem umas coisas que eu quero te mostrar para vocês lá Quem não me conhece, eu sou Wesley E estou aqui que dá para mostrar para vocês aqui Aqui é o trator Tratorzinho Beleza Olha o caminho como é que é O caminho como é que é, estrada de chão mesmo, cara Olha o caminho Não é calçada aqui Ainda é barro ainda Beleza Estão já chegando já ali No meu salãozinho que eu aluguei Está vendo aquela casinha do lado de eu andar Tem um salão aí embaixo, ali na frente Pois é, galera, é lá que eu vou trabalhar agora Graças a Deus Caminhando aqui, galera De chinelo mesmo aqui, ó De chinelinho, de short mesmo Aqui, o Nordeste aqui Eu sou do Nordeste, viu Nasci em São Paulo Agora estou aqui no Nordeste Trabalhando aqui Um lugarzinho sossegado, de boa Beleza A caminhada até lá, galera Nunca fiz um vlog aqui no canal É o primeiro vlog que estou fazendo aqui Então nunca apareceu também nesse canal também Só aparecer é só mostrando minhas mãos, né Beleza Aqui, galera, ó Atrás A serrinha lá atrás, ó Um vlogzinho aqui no meu canal, né Espero que vocês curtam aí Ah, galera, se vocês curtiram aí Deixa o like, inscreva-se no canal, né E comenta aqui embaixo Rapaz, traga mais vlogs no seu canal A gente queria conhecer mais você Como é que você, né Enfim, vocês deixem ali embaixo nos comentários, né Aqui, ó Já está chegando ali, galera, já Um vlogzinho mesmo, galera Para vocês aqui hoje Diferenciado hoje, né Estou caminhando aqui Estou quase chegando aqui no salão já Espero que vocês curtem aí Esse vlog de hoje, né Diferenciado Para que nunca me vi pessoalmente Gente, tem gente que queria me conhecer Como é que eu era, entendeu A gente está aí Aprecio para vocês aqui Aqui, galera Esse é meu ponto aqui Pé de árvore bem grande aqui Que tem Beleza Aqui a prefeitura Começou a cavar o buraco aqui E tal Ó A bagaçada que ficou Vai fazer 15 dias Que tá decidido assim, galera Em frente do meu salão É foda, cara Aqui, ó A bagaçada como é que ficou Isso que entristece, né Porque aluguei esse salão aqui Nem tá com um mês ainda, galera Aí é a bagaceira E aqui, galera Está o meu salão Tem três portas Dois aqui E o outro lado Do lado ali, né Aqui, galera Eu comecei a desenhar aqui, ó Acredito se quiser Eu comecei a desenhar aqui A parede As pessoas que não passam aqui Até me chamaram para me trabalhar Aliás ali Chamaram para fazer um bico ali Como é que você faz placa, né Eu pago para você e tal Não Não estou fazendo aqui para mim só Entendeu A pessoa gostou Esse negócio preto aqui Já tinha já Esse negócio preto aqui na parede Já tinha Eu não quis gastar dinheiro Para cobrir essas coisas Deixar assim mesmo, sabe Aí qualquer coisa Eu invento umas coisinhas assim Para botar por cima também E tal, né Aqui, ó Tech Procell Beleza Aqui, ó É só lugar para debaixo, né Aqui vou ter que arrancar Essas coisas aqui também Da frente, ó Que era um mercadinho aqui antes Aí parece que o dono faliu Aí eu aluguei aqui, né Aqui, galera A bagaceira que está aqui, ó Está botando aqui O encanamento de água Aí o cavalo Passou um trator aqui Tirou todas as pedras O cara começou a botar o cano embaixo Beleza Um lugar tranquilo aqui Que está bom de trabalhar Só parece mais Celular da Samsung, né Para arrumar aqui Celular da Samsung Mas para arrumar Aqui é a bagaceira, galera Em frente do salão aqui Onde eu trabalho Lá está meu funcionário Não sei se ele vai querer aparecer aqui Meu funcionário Primo meu também, né Está aqui me dando uma força aqui Geral O primeiro vlog no canal, galera Para vocês verem Top, hein Para vocês verem aqui, ó A pessoa que não vem de lá Aí, ó Veio aqui o meu salão Beleza aqui, ó Essa aqui é outra parte do meu salão Tem três portas aqui Achei tão bom, né Aqui, ó Aí eu posso botar um monte de coisa aqui dentro Comecei até a vender gás aqui, galera As pessoas começaram a perguntar Você vai vender gás também, tal Água mineral Aí botei, né Como se fosse um agregado, né Para o meu negócio Quer aparecer para o canal também? Aí ele falou que não quer aparecer para o canal Aqui, galera Aqui estão chegando para abrir esse portão aqui, ó Às vezes a chave não entra Às vezes a chave não entra, ó O dono falou que vai dar um jeito aqui, ó Para vocês verem Se trancar lá dentro nunca mais sai, ó A chave não entra nem a pau Aí, ó Agora lascou Agora tem que Complicar aqui para Só na doideira mesmo Pronto, entra toda Aí, entrou toda Aí, agora galera Daqui ele abre ao contrário Ele abre aqui, ó Fechando, ó Ele abre e fechando Coisa de maluco Pronto Aí vamos levantar aqui Aí Pronto E aqui, galera Aos poucos mesmo, né Tem gás aqui, ó Começamos hoje aqui a vender gás Água mineral aqui, ó Tapetinho aqui, ó Seja bem-vindo, né Que cara limpa os pés aqui, ó E caguei todo no tapete A chave de som aqui já disponíveis Para venda Beleza Ali, galera Os carregadores E aqui, ó Onde fica a recepção Aqui, ó Onde tirar xerox Ao longo da minha empresa Também ali Cadeiras Bem legal aqui, ó Ali, galera Foi o que fiz também ali A gente pintamos todinho aqui Pintamos Tá bem feio, cara Tá pior do que isso aqui Tá aqui agora Gostando aqui Não tem nem lâmpada, galera, ó O dono anterior Levou todas as lâmpadas Não ficou nada aqui, ó Só ficou só uma ali Só como uma de agrada ali Pelo menos O que eu gosto daqui, galera É desse aqui, ó Aqui eu posso trabalhar atrás Né Ou então botar uma coisa assim Pra, né Ocultar o que eu tô fazendo aqui atrás E aqui Onde eu vou arrumar meus celulares Aqui, ó Dos meus clientes Aqui, ó Aqui onde eu vou trabalhar aqui Arrumando o celular, ó Com o gravei do canal, né Gravei o vídeo do K22 Desmontagem completa, né Prosperado Chegar a tela, né Tá ali desmontado Só pode chegar a tela, né Pra gravar pra vocês Colocando a tela Gravando pra vocês aqui Certinho, beleza Aqui, ó Tá lá Uma bagaceira aqui, ó A fonte de bancada Tá A chatação de ar quente Olha lá, ó Máquina de solda Aqui a bagunça aqui Todinha as caixas Que eu peço as coisas Enfim, galera Aqui, ó Vou tá crescendo mais Comprar mais coisas também Pra eu ampliar mais aqui A minha assistência, né Um microscópio, por exemplo, né Que tô Se eu tô usando o microscópio O microscópio mesmo Do eletrônico mesmo Pelo notebook E é isso aí, galera Aqui, ó Meu salão está aqui mesmo Aqui, quando chove Dá um A parede fica toda molhada Infelizmente Vai ser assim mesmo, né Surgiu uma oportunidade Galera Tem que abraçar, né Aqui, o rapaz Tá tentando abrir o portão O portão aqui É ruim de abrir Vou ajudar aqui ele Sozinho Não consegue abrir, não Tá emperrado Olha lá, o fio da internet aqui Atrapalhando o portão E... Bora Olha lá, ó O fio emperra O fio emperra Peraí Vai, volta aí Vou fazer assim, ó Para o fio, não Não pegar, ó Aí joga para lá E pronto Eu fui da internet As gambias aqui É bem sinistra Aqui, ó O negócio De nós tomar água e tal Tá aqui, ó A impressora, né Aqui para não pegar poeira Aí tira aqui Para não pegar poeira A rua aqui Tem muita poeira Por causa do, né Tá sujeira da rua Poeira Aqui, galera Pronto Esse aqui é o meu lugarzinho Que eu vou trabalhar aqui Beleza Não tem muito o que reclamar Muito bom Falta comprar mais Esse negócio É, eu queria falar mesmo Esqueci o nome Desse negócio aqui As prateleiras, né Vende caixa de som Grandão, assim Tanta coisa tem que vender aqui, galera Ainda, por enquanto Aqui, ó Água mineral, né Assiste se tem água, mineral e gás Tô pensando também Montar uma coisa Para pagar contas De boletos dos clientes também Para fazer um monte de coisa Porque o salão aqui é muito amplo Comprar as lâmpadas Que os caras levou Cada coisa Aí, galera Espero que vocês tenham passado O meu vlog de hoje, né Eu nunca aparecia aqui Para fazer vlog para vocês Esse é, galera Esse é o vídeo de hoje, né É vlog mesmo Mostrando Me mostrando também, né Meu nome é Wesley Que não me conhece, né Vocês só me veem fazendo tutorial Me ajudando vocês Passando a rua Desbloqueando conta Google É isso aí, galera Que é o meu salão A minha louca que eu fiz ali Ficou foda, cara Vou pagar o pessoal Para fazer Posso fazer de graça Para mim mesmo, né É isso aí Espaço grande, ó Vou botar um monte de coisas Aqui, aí Pagar o salão Pagar funcionário É, vai ser complicado, galera Vocês compartilham o vídeo Aí, galera Para geral Ou não, né Tanto faz É isso aí, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Esse aqui é o meu vlog de hoje Estou mostrando o meu salão Para vocês É isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se inscreve no canal